Olá, seja bem-vindo a Andando com Gigantes, vidas que nos inspiram. Um pequeno momento biográfico sobre um homem e uma mulher que na história do cristianismo serviu de inspiração para todos nós. Um jovem de apenas 20 anos de idade fazendo a seguinte oração Ó Senhor, tem misericórdia de mim e não permitas que eu suba demais. Nós podemos achar estranha esta oração, mas na verdade este jovem estava com algum receio daquilo que podia ser a popularidade e ele tinha razões para isto. Nesta altura, apesar de ser tão novo, a sua pregação já levantava grandes multidões e pessoas vinham de muito longe para poder assisti-lo. Estamos a falar de alguém que calcula-se que no tempo, no auge do seu ministério, pregava entre 40 e 60 horas por semana e que terá pregado mais de 18 mil sermões ao longo dos 34 anos do seu ministério público. Quando as pessoas lhe perguntavam a respeito da intensidade do seu trabalho, ele respondia que eu prefiro me gastar do que enferrujar. E também gostava de dizer, nós somos imortais, enquanto o nosso trabalho aqui na Terra não estiver feito. Martin Lloyd-Jones o considerou o maior pregador que a Inglaterra já conheceu. Estamos a falar de George Whitefield, o avivalista. Whitefield nasceu em 16 de dezembro de 1714 em Gloucester, na Inglaterra. Ele nasceu numa família com um nível de vida razoável. Os seus pais eram donos de uma estalagem, Bel-In, era uma estalagem bem conceituada. É verdade que o seu pai morreu quando ele era muito novinho e a sua mãe teve um segundo casamento que não correu tão bem, mas ele foi criado com algum conforto. Na escola ele já se mostrava uma criança bastante extrovertida e tinha facilidade sobretudo naquilo que eram as atividades orais, ou seja, todas as apresentações orais e participações nas peças da escola. Whitefield saia-se muito bem, mas no entretanto não se converteu nesta altura. Com 15 anos ele teve que voltar junto dos seus pais para ajudar na estalagem, mas pouco depois foi possível ele seguir os seus estudos em Oxford e foi aí que ele encontrou os irmãos Wesley, John e Charles Wesley. E foi fundamental, ele passou a participar do Clube dos Santos e foi através da influência dos irmãos Wesley que ele começou a entender o Evangelho e veio finalmente a se converter. Voltando a estar junto com a sua família, ele dedicou-se ao estudo da Bíblia, do Novo Testamento em grego e adquiriu os famosos comentários bíblicos de Matthew Henry, quem já falamos aqui. Foi assim que ele organizou o primeiro grupo de estudo bíblico que depois veio a dar origem àquilo que é a Igreja Metodista. Sim, a Igreja Metodista não foi fundada por Wesley, foi fundada por Whitefield, mas já vamos perceber porque é que depois o Wesley é considerado o seu líder e fundador. Em junho de 1736 ele foi ordenado diácono e pregou o seu primeiro sermão público. E já nessa primeira ocasião as pessoas ficaram surpreendidas com a sua capacidade de oratória e com a paixão com que ele transmitia o Evangelho. A verdade é que ele começou a pregar de forma regular e a sua pregação começou a atrair grande grupo de pessoas. No entretanto, era um desejo seu ir aos Estados Unidos. Os seus amigos Wesley tinham seguido para lá como missionários para o estado da Georgia e dois anos depois, em 1738, Wesley voltava à Inglaterra derrotado. Se lembram-se quando nós falamos sobre Wesley, falamos que realmente foi ali que ele percebeu que se calhar nem tinha certeza da sua salvação. E apesar de ele voltar derrotado, ele soube que o seu amigo Whitefield queria ir para os Estados Unidos. Ele pensou em dissuadí-lo, mas acabou por não lhe dizer nada. E Whitefield, felizmente, foi para os Estados Unidos naquilo que foi a sua primeira de muitas viagens muito bem-sucedidas de pregação nos Estados Unidos. Depois de alguns meses de lá, ele voltou, juntou-se aos irmãos Wesley em Londres e foi ordenado finalmente ao Ministério da Palavra. No entretanto, as igrejas oficiais proibiam a pregação de Whitefield. Ele tinha as portas fechadas para quase todas as igrejas, salvo três ou quatro. E não sendo possível, então, utilizar os púlpitos públicos, ele começou a pregar na rua. Lembro que Wesley, inicialmente, achou muito estranho isto e resistiu muito a esta questão, mas a verdade é que o Whitefield não tinha qualquer dificuldade. E chamado para este Ministério Público, ele começou a pregar às populações mais simples, mais carentes, muitas vezes na entrada das minas, logo muito cedo pela manhã, antes que os trabalhadores entrassem ou no fim do dia, quando eles estavam a sair. E as multidões que se juntavam eram de milhares de pessoas. Começou a haver centenas de conversões. E realmente o trabalho deu origem a um grande avivamento. A partir daqui, ele ministrou e fez este trabalho em termos públicos, tanto na Grã-Bretanha quanto nos Estados Unidos. O seu trabalho era incansável, como nós vimos, 40 a 60 horas de sermão por semana. Ele deslocava-se a cavalo de um lado para o outro, como mais tarde o seu companheiro Wesley também. Nos Estados Unidos, Benjamin Franklin esteve presente numa destas pregações e disse que estariam presentes facilmente pelo menos 30 mil pessoas para ouvir o Evangelho naquela ocasião. Nós temos que entender que, naquele contexto e naquela época, isto é uma multidão realmente difícil até de imaginar. 30 mil pessoas que estão reunidas para ouvir uma mensagem, uma pregação do Evangelho é algo que realmente nos impressiona. A perseguição foi também muito forte. A verdade é que Wesley e Whitefield foram atacados muitas vezes nas suas pregações públicas por rúfias, por maus indivíduos, mau caráter. E o triste de tudo isto é de saber que, muitas vezes, apoiados pelo clero local, ou seja, os líderes da igreja anglicana, sentiam inveja do sucesso que Whitefield tinha, das multidões que se juntavam e do surgimento desta nova comunidade, desta nova igreja que viria a ser a igreja metodista. Então incentivavam estas pessoas. E várias vezes Whitefield foi apadrejado, lançaram-lhe lixo. Numa ocasião, atiraram um gato morto para cima do local onde ele estava a pregar no seu púlpito móvel, famoso púlpito móvel. Também surgiu outra dificuldade, uma controvérsia em termos religiosos. Wesley, os irmãos Wesley eram arminianos. Eles entendiam, não é? A responsabilidade principal da salvação estava na decisão do homem. Enquanto que Whitefield era calvinista. A sua posição era de que Deus é soberano e Deus elege, Deus escolhe. Doutrinariamente falando, nós sabemos que estes pontos podem parecer um conflito quando, na verdade, a Bíblia nos ensina as duas coisas. É um conflito só para nós. Mas a verdade é que isto tornou-se um problema tão grande e apesar de Whitefield ter pedido a Wesley que não discutisse isto em público, Wesley, inclusive, publicou alguns textos que eram contrários àquilo que aparecia como a pregação de Whitefield. Houve, então, alguma separação e uma verdadeira ruptura entre eles. E podemos pensar que isso daria origem a dois grupos. Mas não foi o que aconteceu. Whitefield abriu mão de todas as suas responsabilidades de liderança dentro do movimento metodista e entregou-os todos aos irmãos Wesley. Quando o Instado a respeito disso, ele disse esse não é o meu chamado principal, o meu chamado é a pregação do Evangelho e que pessoas se convertam. E é por isso que a igreja metodista é essencialmente ligada à figura dos Wesley quando, na verdade, Whitefield teve um papel fundamental na sua origem e na sua formação. Quanto mais sucesso Whitefield tinha, ele continuou tendo sucesso depois deste momento de separação e divisão, mais perseguição ele sofria. O seu estilo de pregação era muito dinâmico, era muito dramático. Enquanto os pregadores tradicionais da época pregavam de forma séria, séria, sisuda, atrás de um púlpito, praticamente sem se mexer, Whitefield praticamente representava. Ele era um artista num palco, falando sobre o Evangelho, contorcendo-se com expressões faciais, com movimentos, com gestos. Isto tudo fazia com que houvesse muita troça a respeito da sua pregação. Até nos teatros londrinos havia peças às vezes feitas com alguma gozação àquilo que era o seu trabalho. Isso não o preocupou. Ele continuava entendendo que a sua responsabilidade era ser fiel àquilo que era a pregação do Evangelho e ele assim o fez. 34 anos de ministério público, onde nós vimos que foram pregados mais de 18 mil sermões e muitas viagens aos Estados Unidos, num tempo em que viajar para os Estados Unidos apresentava uma longa viagem de barco extremamente cansativa. Foi na sua 17ª viagem aos Estados Unidos que Whitefield veio a falecer no estado de Massachusetts. Além de todo o seu trabalho evangelístico, da formação da Igreja Metodista, do trabalhar com aquelas pessoas que se convertiam, do aconselhamento pessoal a centenas de novos convertidos, ele trabalhou na implantação de um orfanato no estado da Georgia e de várias instituições de ensino. Quando olhamos para a vida de alguém como George Whitefield, nós percebemos aquilo que significa queimar para o Senhor. Era o que ele dizia, eu prefiro me gastar e me queimar do que enferrujar. Diante desta entrega, desta intensidade de trabalho e também da abertura diante daquilo que poderia ser o segurar a liderança de um trabalho que foi começado por ele, nós percebemos que estamos diante de pessoas que tinham uma forma diferente de estar com o Senhor. Estamos andando com gigantes. São vidas que nos inspiram.